Às vezes, as nuvens de pensamentos, sentimentos, são muito densas, a ponto de interferir na percepção da nossa dimensão superior. E quando estamos assim, identificados com turbilhão, de pensamentos, sentimentos, nossa percepção fica obnubilada. E não é possível perceber a sincronicidade, os sinais, muito menos a presença dos nossos guias, dos nossos mentores, da hierarquia espiritual que nos guia. É comum também, que estando num caminho como esse, de às vezes sermos agraciados com vislumbres do real, mas logo depois nos esquecermos. Logo depois, perdemos a conexão. Igual o celular aqui, cai o sinal. E dependendo do tempo em que ficamos com a visão turva, pelas nuvens mais densas, vamos sendo tomados pelo ceticismo. E nesse lugar de esquecimento, é como se o mundo espiritual não existisse. Duvidamos das nossas próprias experiências do real. Quanto maior o tempo, sem nos banharmos no lago do amor, vamos sendo tomados pelo esquecimento dos momentos em que lá estivemos. Por isso, a constância na prática é tão importante. Mesmo quando você não está tendo aquela motivação toda. Assim mesmo, você deve se sentar. Assim como diariamente você toma o seu banho, escova os seus dentes, se alimenta. É dessa forma que você deve tratar a sua prática espiritual. Assim como você trata da sua higiene pessoal, assim como você nutre o seu corpo físico, você deve nutrir também a sua alma. Diariamente. Direcione os vetores da vontade, mesmo ao custo de algum esforço na fase inicial. Porque até você pegar o gosto, talvez tenha que fazer algum esforço. Até obter uma vontade e compreensão que não se abale mais com o movimento das nuvens, você deve praticar a austeridade. Uma austeridade inteligente, porque você já está entendendo a importância, a necessidade de fazer essa prática. ferramentas você tem. Condições você tem de estar numa condição melhor. A questão é utilizar. E às vezes você não utiliza por conta de que a sua energia da vontade está sendo utilizada em canais inapropriados. o que te leva inclusive a sentir resistência para fazer aquilo que você sabe que vai te fazer bem. É, que se manifesta inclusive com preguiça, má vontade. preguiça, má vontade, que são aspectos da resistência para fazer aquilo que você sabe que vai lhe dar conforto. e colaboração para fazer aquilo e colaboração que vai te levar É. E colaboração